Fala, galerinha! Bem-vindos novamente ao canal. Tô aqui com o Júlio, aqui em Recife. A gente tá gravando uma série de vídeos aqui pra tirar dúvidas sobre a profissão de tripulante de navio. Tem curiosidade? Assistiu o último vídeo que a gente fez? A gente fez um vídeo falando sobre capacitação, se tem que fazer curso, se não tem que fazer curso, como achar as vagas de emprego, como é o processo seletivo, quais são as empresas que recrutam, né, Júlio? O que mais a gente falou? A gente falou um monte de coisa. Então, se você não assistiu, vou deixar aqui embaixo o link, vou deixar aqui em cima também, em algum lugar. Clique aqui, vai lá assistir o vídeo também. E agora... A gente vai falar um pouquinho sobre a rotina do tripulante de navio, né? Todo mundo que a gente fala sobre a tripulante de navio, a primeira coisa que a gente escuta é assim, rala pra caraca! E aí, Júlio? Aula mesmo? Como é que é? É puxado, é puxado e não é pra todo mundo. Opa! Não é pra todo mundo. Geralmente eu não gosto de dar esse balde, assim, de água fria. Mas é, na realidade, a gente tem que fazer verdade, né? Tem que fazer verdade e você tem que ser honesto consigo mesmo. Uma coisa é você achar que vai conseguir fazer, outra coisa é você instalar, né? Então, é muito... No começo, vou ser bem honesto assim pra você, no começo você não leva muito em consideração porque é tudo novo. Sabe? É como qualquer emprego, qualquer área nova que você começa a se descobrir. Você tá empolgado. Você não leva em consideração tanta coisa, né? Mas depois, com o tempo, isso começa... Vai passando uma semana, duas, a ficha vai caindo. Mas se você passa, vamos dizer assim, mas se você passar o terceiro mês... O terceiro mês, três meses de balagem. É, aí começa realmente a pesar, né? A nossa rotina, ela é uma rotina non-stop, a gente não para. Agora, nós trabalhamos de domingo a domingo, do dia que nós começamos ao dia que nós terminávamos. Oi? Isso. Oi? Eu já tive contratos de nove meses e duas semanas. Eu trabalhei do dia que eu pus o meu pé dentro do navio ao dia que eu fui embora. Mas quantas horas por dia? Dez, onze, doze, dezesseis, depende. Depende do teu contrato ou do dia de dar vaga? Vamos lá, então o que é que acontece? Todo contrato hoje, os novos contratos estão começando a ser de dez horas. Então, você assina o contrato que vai dizer que a sua carga horária vão ser de dez horas. Os contratos antigos eram de quatorze horas. Eu comecei os contratos de onze horas, certo? Então, quando eu assinei o meu contrato... Tá melhorando, né? Melhorando! Eu comecei os contratos de onze horas, tem muitos contratos ainda que também são de onze horas. A maioria está variando entre dez e onze horas, não menos do que isso. Diárias. Diárias. E como é que é... Como é que funciona isso? Depende da sua vaga. Mas vamos supor que você vai pegar essas dez ou onze horas e dividir em dois ou três votos. Se você é um garçom do restaurante, por exemplo, você vai trabalhar praticamente todos os dias, até na manhã, ao seu jantar. Significa que você vai começar... Vai ter uma pequena variação, mas vamos dizer que você vai fazer o café da manhã. Vai começar, sei lá, de seis da manhã até nove da manhã. Pegou o principal fluxo. Aí tem uma pausa, né? Que é o respiro. É o respiro. É o seu break. São os seus off-duties. Então, você vai ter aquele horário aí, digamos, que você parou de nove horas e aí você vai voltar de onze e meia. Então, você deve ir com as horas e meia de frente, né? E aí você vai entrar para o almoço de onze e meia e vai ficar de onze e meia até duas horas. E depois você vai voltar para o jantar de seis da noite até as de três horas. E aí os horários que você tem livre, você faz o que você quiser. Se o navio está em porto, você sai. Se o navio está em navegação, você dorme. Então, no seu break, você pode sair. Você pode fazer o que você bem entender. Mas o importante é que você esteja a bordo. Você pode circular no meio dos ambientes onde os off-duties. Depende da sua vaga. Depende da sua vaga. Depende da sua vaga. Tem vagas que te dão mais privilégios a bordo e tem vagas que não te dão. Por exemplo, a maioria das áreas que vocês vão começar a trabalhar, elas não te dão o privilégio. Você só fica nas áreas públicas quando você está trabalhando. Ah, sim. Acabou o seu trabalho, você sai imediatamente. Aí você fica onde? Aí você fica na área de tripulante. A gente tem área de presença, tem toda a estrutura. Depende do navio. Gente, tem navios que são muito novos e tem navios que são muito velhos. Gente, tem navios que são muito novos e navios que são muito velhos. O melhor navio que eu tive, eu tinha até jacuzzi. Na área aberta, assim, lá em cima, no topo. Tá bom. Eu tinha uma área com jacuzzi todo dia quando eu terminava. Eu ficava lá em cima, aproveitando a água mordinha, espumando, assim. Mas tinha navio que não. Tem navio que não tinha. Esse meu navio, por exemplo, eu não tenho jacuzzi dentro de cima. Então, o navio que é com a empresa que eu trabalhei atualmente, eu tenho jacuzzi. Então, não pode circular. Não. A maioria não. Se você faz parte do departamento de recepção, animação, shopping, que são conhecidos como staff, então esses carros te dão o privilégio de frequentar a área pública com limitações. Com limitações. Sempre de uniforme, sempre muito bem aparente, não pode beber. Prioridade sempre do hóspede, né? Então, você pode sim aproveitar essas áreas. Não pode beber. Em que momento você não pode beber? Você não pode, por exemplo, eu posso frequentar o bar, o passageiro. Então, eu posso beber um drink, não mais do que isso. Cada empresa tem sua regulamentação. Então, você fica limitado, mas é preferível que você não o faça, né? E você pode frequentar. Eu, por exemplo, eu tenho o privilégio de tomar café da manhã, almoço e jantar em restaurante de passageiro. Quem morrer é o Esquilista. A empresa que eu trabalho atualmente, ela é reconhecida por ter a melhor culinária a bordo de navio de cruzeiro. O nosso produto é a comida. Dá pra ver um pouquinho. Eu tenho o privilégio de poder tomar café da manhã, almoço e jantar em restaurante de passageiro. Eu faço isso, não. Eu faço isso, não. Por quê? Porque eu prefiro me desconectar. Então, assim... Exatamente. No seu momento. Geralmente é, porque assim, quando você tá numa área pública, e principalmente com a função que eu tenho, eu lido diretamente com o passageiro e eu sou referência pra alguns aspectos. Então, eles me conhecem bastante. Então, imagina você tá comendo e aí você vem um hóspede que para do seu lado. Você tem que saudar um hóspede, você tem que puxar uma conversa, você tem que ser gentil, você tem que ser kind. E às vezes você só tá querendo comer, você vai querer falar com ele. Você não quer falar com ele. Exato. Mas às vezes você só quer comer. Então, assim, eu evito, mas tem dia que não. Tem dia que eu olho assim, eu vou na saleta, olha assim, não vou comer aqui não, vou comer lá em cima. Valeu é seu. E vou, né, com meus amigos que também têm um privilégio. Mas, de maneira geral, não. Você não pode utilizar as áreas solitárias na vida. Mas falar de folga, né, gente? Que é o que a gente... Não temos folga, gente. É toda a honestidade que eu dou pra vocês, a gente não tem folga. Não temos. A gente tem... Você tem período de descanso. Horário de descanso. Horário de descanso. Descanso. Esse intermediário do café pro almoço, do almoço, da janta e da janta pro café. Isso, exatamente. Você vai lá e dorme um pouquinho e volta. Isso, exato, exato. E aí tem a regulamentação, como a gente tinha falado no começo, mas eles falam que você tem um período mínimo de descanso que não pode ser inferior a sete horas. Então, todo dia você tem que ter... Você tem que dormir no mínimo sete horas. Então, entre o seu último horário de trabalho, o término do seu último horário de trabalho ao começo do seu próximo... Sim. No próximo dia tem que ter no mínimo seis, sete horas. Mas, geralmente... É suficiente pra gente dormir, né? Olha, geralmente... Não é suficiente. Fica jozinha. Não, não é. E é uma coisa que me afeta muito porque, por exemplo, eu sou privado de sono. Eu gosto de dormir muito. Eu odeio acordar cedo. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu odeio acordar cedo. Mas isso não significa dizer que se eu tiver que acordar cedo, eu não vou. Eu não faça. A gente faz. Eu pego até tarde. Pra quem trabalha, deve eu pegar até tarde. Eu pego de oito horas amanhã no outro dia. Mas a maioria dos meus amigos começam seis, seis e meio, sete horas. Tá todo mundo pegando o banquete no seu horário. Então, é mais ou menos por aí. Mas a gente não tem foco. Não tem foco. Então, isso vai ao contrato inteiro. Contrato inteiro. Férias é só quando termina teu contrato. Isso. Não existe férias. Exatamente. Você terminou, aí você... Terminou teu contrato. Volta pra casinha. Isso. E espera o próximo. E espera o próximo. E espera o próximo. E espera o próximo contrato. Terminou o contrato. Acabou tudo o vínculo com aquela empresa, com aquele navio. Sim e não. Sim e não. Hoje, o que tá acontecendo muito, como a gente falou no vídeo anterior, a rotatividade é muito grande. O número de funcionários de precisão é muito grande. Então, eles fazem de tudo pra te perder empresa. Então, quando tá perto do teu desembarco, tu vai receber uma cartinha ou uma ligação do com o gerente do teu chefe dizendo que o RH quer falar com você. Tem um RH a bordo. Quem quiser brigar pra RH quer falar com você. Vai chegar aqui. Olha, tentou terminar o seu contrato. Como é que vai? Você vai querer voltar? Tem alguma preferência? Você quer ir pra tal navio? O que é que você quer? Então, eles têm uma conversa com a gente de contrato. Às vezes, eles vêm por e-mail perguntando também. Às vezes, eles vão chegar pra você. Olha, você vai pra tal navio no próximo contrato. Que é principal. Isso. O que geralmente tá acontecendo agora é isso. Olha, a gente já tá com o seu próximo embarque. Aqui, você vai pra tal navio. Tal data. Então, você já sai. Você sempre tem que dizer, tipo, eu não quero mais. Isso. Eu laqueço a vida. Enquanto você desempenhar um bom trabalho, né, e fizer tudo direito aqui, você vai se morrer. Isso. Já vão te fazer. Já vai deixar tudo amarradinho pro seu próximo contrato. Vai ficar tudo certinho. Então, a maioria das empresas trabalha dessa maneira hoje. É muito difícil, atualmente, você descer sem saber quando vai voltar ou sem nenhuma perspectiva. É muito difícil. Muito difícil. Você já sai com a noção. Eu tenho minha programação de dois mil e... Vinte. Completa. Completa. Pode mudar? Porque eu não posso me prender a quilo 100%, mas eu já tenho ideia de qual eu estou de velho. Você já sabe que você vai embarcar no mês tal ou vai desembarcar e deixar tantos dias em carro? Pro meu cargo, pra minha rotação. Então, como é um departamento muito pequeno, só tem uma pessoa que faz o que eu faço no mesmo, viu? Então, a gente tem um número muito limitado, né? E aí, a gente consegue saber quem vai pra onde, quem vai fazer o que, porque tem muito tanta gente. Ele só depende da gente pra poder fazer aquilo. Nos outros cargos, não. Você não vai saber com antecedência a sua programação do ano todo. Mas, você vai saber, praticamente, a programação do próximo que eu faço. No contrário. Que vai durar seis meses, é meio ano. Que é, meio ano, né? A gente não sabe nem qual vai ser a esquela que vem seguindo. Exatamente. E isso é uma coisa boa. É porque é uma coisa, também, não é um navio, tem toda uma estrutura, tem que ter um planejamento. Isso. As pessoas compram com antecedência, né? Exatamente, exatamente. E isso é uma coisa boa, porque uma vez que eles te digam, você vai para um navio, sei lá, você vai para um navio fantasia, você consegue entrar num site, a gente vai deixar esse site aqui embaixo, o site se chama Cruise Mapper, ou até mesmo um site da própria armadora, a armadora é a empresa, né? Você vai num site da própria empresa, você consegue enviar o itinerário naquele navio. Então, você sabe que você vai passar pela França, você vai passar pela Espanha, vai passar pelo Polo Norte, depende muito do dinheiro que você vai fazer, né? Então, você consegue ter ideia. Se você vai conseguir descer, são mais de 500. É, a gente já não garante. Mas você vai ter ideia por onde você vai passar, né? Entendi. E a maioria, a coisa boa de se trabalhar em navio é que a maioria das empresas, a maioria das empresas, exceto a de premiums e a de ultra luxo, mas a maioria que você vai trabalhar, elas trabalham com itinerários fixos. O que é que significa isso? Que durante um período X do ano, ela vai ficar fazendo aquela repetição. Eu, no meu primeiro contrato, eu fiz a repetição aqui do famoso museu para Ponta do Leste, que sai de Santos, vai para Ponta do Leste, Buenos Aires, Montevideo e volta para Santos. Então, eu fiz quatro meses desse itinerário. Dezembro, janeiro, fevereiro e março. Quando foi no começo de abril, a gente foi para a Europa. A gente fez a travessia de um continente para o outro. Mas aí, toda semana, a gente fazia a mesma coisa. E era legal que a gente fazia assim. Que dia é hoje? A gente não sabia que dia da semana era. A gente falava, que dia é hoje? Hoje é navegação. Que dia é hoje? Hoje é punta. Que dia é hoje? Mas como era repetição, cada dia da semana representava um local onde a gente estava. Entendeu? Então, ficava meio liso, porque realmente é uma repetição. E a coisa que muita gente quer trabalhar nessa revida, porque realmente quer conhecer. Quer conhecer os lugares. Quer conhecer os lugares. É o pró. É o principal pró dessa produção. E dá realmente de ser, conhecer. Dá para conhecer. Não vai dar sempre. Não vai ter muito tempo. Mas dá para explorar. Mas dá, né? O bom que eu falei é que como é uma repetição, você sabe que por tantos meses você vai estar passando por ali, tá? Hoje a gente está em Sotorim, mas semana que vem talvez eu peça, consiga falar com o meu chefe, peça um horário para poder conseguir. Sim, que sei. Ou vou estalhar semana que vem, ou na próxima semana. Você sabe que você vai estar voltando ali repetidamente, porque você não precisa ficar naquela angústia que não conseguiu. Existem lugares, por exemplo, quando a gente está saindo de um lugar para outro, existem cruzeiros de mudança de temporada, por exemplo, chamamos de cruzeiros de travessia, que você vai de um continente para o outro e você só vai passar uma vez naquele lugar. E assim, realmente, você não consegue sair com paciência, mas faz parte, quantas vezes você já voou para lugares incríveis e o pernoite não dá, porque só dá o tempo de você dormir. Fato. É fato. É, faz parte, faz parte da produção. Mas sim, dá para conhecer os lugares, o tempo médio que você tem para explorar é duas horas. Duas horas? Duas horas. Uau! Duas horas. Nossa, é muito pouco. Bem, imagina, uma pessoa que trabalha de manhã, de tarde, de noite, ela não tem um break maior que três ou quatro horas. É, não tem, não tem tanto tempo assim. Não tem tanto tempo assim. Você está passeio. Exatamente, você não está passeio. Então, essa é a realidade. Você vai ter em torno de duas horas para poder conhecer os países que você vai passar. É isso. Interessante. É isso. Mas assim, de duas em duas horas, às vezes você está muito explorando mais do que um hóspede. É. Porque Buenos Aires eu fui conhecendo de pouquinho em pouquinho. Toda a região de Buenos Aires, tudo de Buenos Aires eu fiz. E às vezes os hóspedes de Valdez tem dois dias, mesmo com dois dias eles não conseguem fazer tudo o que eu faço. Vai continuar como você se programa também sobre o que fazer. E aí, o que acontece? Termina o seu contrato, você volta para casa. Quanto tempo você fica em casa? O tempo médio que você fica em casa são de dois meses. Dois meses. Dois meses. Sessenta dias off. Entre um contrato e outro. Entre um contrato e outro. Dois meses que você vai passar. Você pode passar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas na média é dois meses. Sim, mas na média. É. Mais ou menos. Eu estou fazendo dois meses e dez dias. Olha, gente. Dois meses e dez dias. Bom, Júlio. E trabalha muito. A gente está percebendo que trabalha, né, gente? Agora vamos para a parte principal, né? E a Bofofa, parabéns. Como que funciona a remuneração? É a parte principal e a parte que anima muita gente, né? E dizem ao mesmo tempo. Por quê? Nós recebemos em dólar. Né? Então, vê, estou feliz que o dólar está muito alto agora. Quatro por um, né? É. É um salário legal. A média hoje de quem trabalha a bordo, a média de quem começa hoje, está começando hoje, vai fazer em torno de mil dólares. Isso é uma média, tá? Mil dólares mensais. A gente se faz um pouquinho mais ou um pouquinho mesmo. Por exemplo, que tinha no Tselet, esse salário não é de mil dólares. É de setecentos dólares, por exemplo. É uma média. Tem empresas que pagam mais um pouquinho para a mesma vaga. Tem empresas que pagam um pouquinho menos. Cabe a você, como a gente falou no outro vídeo, procurar e achar as opções. Tem trinta empresas por aí, por que você faz vários applications e escolhe aquela que te paga mais? É um critério. Você vai definir o critério para onde você vai. E esse é um dinheiro que praticamente você não vai gastar, né, Júlio? Você tem custo zero. É um dinheiro que você vai pegar e vai guardar ele todo para você. Exato. Tem comida, tem hospedagem, tem tudo lá dentro. Tem tudo lá dentro. E eu vou chegar nesse tudo, agora que a gente está falando de dinheiro e custos também, no seu salário, ele não tem nenhuma dedução. Zero. Você vai ter mil dólares, é mil dólares o seu salário? Mil dólares que você vai receber com zero desconto. O que acontece é que a maioria das empresas, elas guardam em percentual do seu salário. Elas bloqueiam esse percentual. Em torno de vinte a trinta por cento do seu salário. Para, se porventura, você quebrar o contrato, eles terem de onde arcar os seus custos. Mas só se você quebrar o contrato? Só se você quebrar o contrato. Se você não quebrar o contrato. Se você não quebrar aquele valor no finalzinho, quando você termina, está todo lá disponível para você. Esse dinheiro, esse pagamento, ele é mensal? Ele é do início ou do final do contrato? Ele é, você recebe mensalmente. Mensalmente vai pagar o teu ponto. Existe isso. Existem algumas empresas que trabalham com pagamento quinzenal. Não são muitas, mas também não são poucas. Depende do tempo que você vai. Eu sempre fui habituado ao pagamento mensal. Trabalhei, eu estou na minha terceira empresa atualmente e eu recebo mensalmente. E aí você pode optar por receber através de um cartãozinho de débito, e eles abrem uma conta em dólar internacional, uma conta virtual, e te dão um cartãozinho de débito. Ou você pode optar por receber no Brasil. É como você quiser. Eu não indico receber no Brasil porque eles comem muito na cotação. E você ainda paga o IOF por cima. Você paga o IOF. Então você, um exemplo assim, na última empresa que eu trabalhei, não a atual, mas a anterior, o meu primeiro salário, obrigatoriamente, tinha que cair na conta. Obrigatoriamente, só depois que eu tinha que mudar. E eu lembro que quando eu troquei em dólar na época, a apotação oficial do dólar comercial, que é uma referência pra gente, estava R$3,85, e o banco me pagou R$3,43. Em cada dólar ele comeu praticamente R$40,00. Foi? Faz a compra. Faz a compra. A cada R$100,00 são R$40,00. Que você perdeu. Então, imagina trocar R$2.000,00, R$3.000,00, R$1.000,00 ali. Não, complicado, sem condições. Sem condições. Então, eu sempre aconselho dessa maneira. E tem empresas que dão a oportunidade de você receber tudo de dinheiro lá dentro mesmo. Você pode deixar, você tem a opção de deixar tudo isso na continha virtual. E no final do seu contrato, quando você está vindo pra casa, você pode conseguir fazer um saque. Lá não tem um departamento de cru lá dentro, você pode ir pro Pursley e pedir pra poder retirar, né? Às vezes você consegue tirar tudo, às vezes você consegue tirar uma boa parte, mas existem maneiras de pegar o seu dinheiro. Mas hoje em dia, todo mundo trabalhando com cartão virtual. Eles abrem, tipo, uma conta salário e te dão um cartãozinho pra ter acesso à inteligência e você consegue utilizar esse cartão no mundo todo. E pra mandar o dinheiro pra casa, a gente consegue, utilizando as principais ferramentas que todo mundo conhece hoje em dia, que é a própria TransferWise e a Western Union. Acho que a Western Union é o mais popular e a TransferWise que também está se popularizando agora. Então, são empresas que trabalham exatamente com transferências internacionais. Você faz esse cadastro. Às vezes a própria empresa já cria um cadastro vinculado à empresa porque a taxa é reduzida. E aí você consegue mandar uma boa quantidade de dólares, isso aqui vazio pagando, tipo, 10 dólares ou 15 dólares. Sim. É uma taxa única e você já consegue trocar na importação oficial. É a melhor maneira que, hoje, é a maneira que eu trabalho. Essa é a média, tá, de quem vai começar. Existem cargos que dão gorjeta. Então, quem trabalha no house... Quem trabalha, isso. Como é que funciona a gorjeta? É uma coisa muito delicada pra você falar, mas os departamentos principais que trabalham recebendo gorjetas é o departamento do restaurante. Porque é costumeiro, né, de ir no final do terceiro, eles atenderem. Porque, geralmente, quando você trabalha no navio, você vai ficar sempre na mesma sessão. Ou naquele cruzeiro, naquela sessão específica. Então, os hóspedes vão sempre jampar naquela sessão. Então, você vai terminar, durante toda aquela viagem, atendendo sempre o mesmo hóspede. Então, você termina criando vínculo e, no final, é costumeiro eles deixarem junto a todo mundo. Às 5, às 10, eles terminam deixando tudo pro garçom. E aí, cada um faz a sua divisão. E, geralmente, são os apartamentos que pagam mais por dia. Restaurante, barro, né? E também housekeeping, principalmente, que são as camareiras. Pra quem quer embarcar como camareira, pra ser bem honesto, tem um salário base até relativamente alto. A maioria das empresas, hoje em dia, paga em torno de 2 mil dólares pra camareira. De salário base, 95% das minhas amigas camareiras não tocam em um centavo do salário enquanto estão adorando. Não significa dizer que elas vão ganhar o dobro, hein? Não significa dizer que elas ganham o suficiente para não mexer o salário fixo. E os custos que a gente tem abómodo praticamente se resumem ao que você compra no navio. Internet, que é muito caro. Muito caro, todo mundo fala. Quando eu comecei, eu tenho um canal que tá ativo ainda no YouTube. Eu tenho quatro vídeos lá, de dois mil e quatorze, são seis anos que esses vídeos estão postados. Mas quando eu descobri o preço da internet a bordo, eu desisti do canal, desisti do blog, desisti de tudo. Primeiro que eu não tinha tempo, acabei de falar da rotina. Segundo que era caríssimo, caríssimo, um absurdo. É muito caro. Quanto como, Júlio, na atual empresa que eu trabalho, duzentos e cinquenta megas custam dezoito dólares. Duzentos e cinquenta megas. Senhor, Jesus, só faz quinto e duzentos e cinquenta megas. Custa dezoito dólares. Tem empresas, por exemplo, que dão internet de graça. E tem gente que escolhe essa empresa porque a internet é fundamental. E a empresa é grátis. A empresa dá de graça. Tem três, quatro empresas por aí de ultra luxo. Olha a foto da pirâmide que a gente vai deixar por ali, que elas dão internet de graça. Tem uma que dá cem por cento de internet de graça. Olha. Vinte e quatro horas por dia. Tem outras, aqui eu trabalhei anteriormente, ela dava cem megas por dia. Já era suficiente. Só pra comunicação, um fato maravilhoso. Aqui eu trabalho atualmente, ela dá um pacote mensal por mês de duzentos megas. E aí, você se vira. Se vira, né? E aí, você se vira. Aí, a gente tem as outras formas de conseguir. Eu acho que a ideia mesmo de ter estado na vida é você se isolar mesmo, né? Você, não necessariamente. Você vai descobrir muito sobre você. A coisa muito boa é que você descobre muito sobre... Autoconhecimento. Sobre você é o autoconhecimento limite. Você não sabe o quanto você é capaz, né? Fisicamente, mentalmente. Exatamente. Principalmente, o estresse é muito grande. O confinamento é muito grande também. Porque você e você ali, né? É você e você... É uma situação que você nunca viu na vida. E aí, você não sai do trabalho, Josi. Imagina você que trabalha no hospital. Imagina você que trabalha numa agência de turismo. Imagina que quando você terminou, a sua cama está embaixo do seu balcão. É praticamente isso. Eu dormo embaixo dos meus ossos. Eu não saio. Então, isso afeta muito o psicológico. Você tem que cuidar da mente, cuidar do corpo. Mas, principalmente, da mente. Porque isso afeta muito o psicológico. Diga importantíssima, né? Bastante, bastante o psicológico. Mas, é praticamente isso. São esses cargos que ganham em gorjeta. E os custos que a gente vai ter se resume a isso. Muita gente também não gosta da comida. Sendo bem honesto, a comida é uma comida ok. Overall, na maioria das empresas, é uma comida ok. É padrão internacional. Não vai ser temperado com a nossa comida. É o nosso feijãozinho, a nossa boca. Não, não, não. É comida internacional. Então. É um padrão internacional. Não tem muito tempero. Parece mais comida industrializada. Você não passa fome. Você vai encontrar sempre uma fonte de carboidrato. Você vai encontrar uma fonte de proteína. Então, tudo vai ter medo. Fruta tem bastante coisa. Mas, não é a melhor comida. Você enjoa bem rápido. Então, muita gente tende a perder peso. Primeiro porque trabalha muito, descansa pouco. E não gosta da comida. Tende a perder peso. Eu tendo a ganhar peso quando eu estou morrendo. É. Minha primeira empresa foi uma italiana. Ah, meu Deus. E eu podia comer no restaurante passageiro. Eu engordei 15 quilos no meu primeiro contrato. Senhor. Eu fui um palito e voltei com 15 quilos. Aí voltei. Depois eu passei um tempo aqui em terra. Eu emagreci. E aí, agora, quando eu voltei, eu ganhei 6. Senhor Deus. Eu ganhei 6. Eu ganhei 6. As pessoas tendem a ter muita porcaria no quarto. Sabe? Tem muito chocolate. É isso que engorda, né? Salgadinho. Não é a comida em si que você come. Isso. São as besteiras que você termina comendo porque... E aí, vocês falam. Deve ser igual tripulante. Putz, estou cansada pra caramba. Então, acho que eu mereço. Aí, você vai lá e acaba comendo uma besteira porque você acha que você merece. Aí, gênero assim. Às vezes, você chega no quarto. Aí, você... Depende de onde você mora. A vida é grande. Eu tenho navios que tem 350 metros de comprimento. Então, imagina. Às vezes, você mora na parte da frente do navio. E o restaurante está aqui na parte do fundo. Você vai ter que andar cerca de 200 metros. Você fala, ah, estou com preguiça. Eu não vou, não vou comer esse chocolate e vou dormir. É isso. É isso que engorda. Hoje, eu moro no décimo andar. E o restaurante fica no quarto andar. Então, a gente... Tem que pegar o levador. Tem que pegar o levador, dar o corredor pra poder chegar na saleta e falar, ah, não vou. Ai, que preguiçinha. Ai, que preguiça. Ai, que preguiça. Mas, assim, falando dos salários, esse 700 mil é o mínimo. 700 dólares, isso. É, o mínimo. E qual que é o máximo do salário, assim, tipo... Olha, um dos maiores salários aborda o comandante. Não, assim, tipo, do operacional mesmo. Do operacional, quem trabalha no shopping, né, quem quer trabalhar como vendedor do shopping, tem o inglês avançado, você já consegue, né, e tem experiências de venda, você já consegue aplicar no shopping. É uma icônica, eu vou falar pra você. O salário base é bem baixo, em torno de mil dólares também, né, mas aí você ganha comissão de venda. Então, eu tenho amigos, por exemplo, que... Gente, não toma isso como uma única referência. Sim, uma base. É uma realidade, certo? Na MSC, por exemplo, que é uma empresa muito conhecida, a principal arrumadora que vem aqui pro Brasil, o navio que veio no ano passado, ele era o maior navio que tinha vindo pra águas brasileiras até então, e foi a temporada de inauguração daquele navio. As pessoas do shopping, a ONI, naquela temporada, estavam tirando em torno de 4 a 5 mil dólares por mês. Nossa! Porque tava dando sempre over target, over target, over target, over target. Então, eles estavam tirando, em média, 4 mil dólares por mês. Gente, isso é sério! Multiplica por 4! 4 mil dólares por mês. Isso é sério! A média de quem trabalha no shopping é em torno de 2 a 3 mil dólares, dependendo de onde você trabalha. Então, existe uma discrepância de um cargo que o outro. Isso, isso. Existem empresas que, garções do bar ganham 3 a 4 mil dólares, porque eles ganham comissão em cima de cada bebida que a bebida bota. Então, vai chegar 3 mil pessoas bebendo. E aí, isso vai dando um gás nele, né? Isso vai dando um gás, exatamente. E tem várias formas. Cada empresa e cada cargo tem a sua forma. Tem empresas de ultraluxo, por exemplo, que tá no topo da pirâmide, que ela não te paga 1 centavo de comissão, mas ela te dá um salário base alto. 2 mil e 500 dólares de salário base, que hoje já são 10 mil dólares. 10 mil reais. Salário base, garantido. Aí, você não precisa se preocupar com muita coisa, mas ela quer que você seja atencioso no atendimento, entendeu? Ela te dá um salário base alto, pra você não se preocupar em estar vendendo, entendeu? Mas ela quer que tu dê um melhor atendimento ao teu hóspede. Então, tem empresas que pagam 2 mil e 500 dólares pra garçom, salário base. E aí, ainda por cima, o cara ainda pega a morgeta. Olha isso, gente. Entendeu? Mas morgeta porque o hóspede deu, mas não porque o salário dele é feito de morgeta. É muito variável, mas é a média. A maioria dos salários base hoje, pra quem trabalha a bordo, gira em torno de 1 mil a 1.500 dólares. Vai ficar nesse patamar. Esse aí é a média. Esse aí é a média. Esse aí é a média. E com isso tudo, né, que a gente destrinchou aqui nesses dois vídeos, pra finalizar, vale a pena? Vale. Vale pela experiência. Primeiramente pela experiência. Uma experiência única, ela te amadurece, ela te engrandece, ela te enriquece como profissional. Quanto mais velho você está a bordo, mais você vale o mercado. Quanto mais contratos você tiver, mais você pode ter empresa. Quando eu troquei de empresa, de uma pra outra, eles perguntaram qual era a expectativa que eu estava tendo de salário, baseado na minha experiência. E eu podia jogar esse valor pra cima, porque eu já tinha uma carga muito grande de experiência a bordo. Então, vale muito a pena porque isso te enriquece como pessoa, mas principalmente como profissional. Principalmente. Se você tivesse que fazer tudo de novo, voltar lá atrás e ingressar como tripulante do Bamiro. Eu acho que, se eu soubesse tudo isso, talvez eu tivesse optado em direto pra uma companhia do Emirados Árabes, porque eu penso muito mais hoje na qualidade de vida. Sim. Né? Mas também não era uma coisa pra uma vida toda. Tanto que hoje, voar fora não é uma vontade minha. Eu quero voltar pro Brasil e trabalhar com tripulante aqui no Brasil pelo estilo de vida. Ah, gente, não sei se a gente falou isso em nenhum momento do vídeo, mas ele também é comissário formado e tá aguardando a oportunidade também de vir pro voo. Isso. Eu acho que, entre experiências, se uma pessoa hoje me pergunta, eu tenho muita vontade de explorar o mundo lá fora, o que é que você me indicaria? Eu sempre falo, ou uma companhia dos Emirados Árabes, mas aí você já precisa de muito mais inglês. Eu não entendo tanto em experiência porque eu tenho pessoas sem experiência, mas é muito mais preparação pra ser absorvido e conseguir passar no processo seletivo, que agora tá acontecendo com frequência, mas tem hora que não acontece o processo seletivo. Né? Ou trabalhar como tripulante de navio. Né? Se você quer algo assim, imediatista. Eu lembro que quando não dei o primeiro contrato eu conheci isso em sete países. Uau! Em sete meses que dei o meu primeiro contrato. E talvez tem tripulantes ou tem amigos que voam, hoje que estão aqui, que não conheceram na casa dos países que eu conheço, mesmo já estando no internacional. Né? Então, é uma experiência que te enriquece muito. Pra quem que é algo muito imediatista e tá sem paciência. Tripulante de navio. Tripulante de navio. Prepare o teu currículo, né? Vê as tuas características, teus pontos fortes, teus pontos fracos, destaque os teus fortes, teus potenciais. Em cada entrevista, como eu falei, tem vários que podem errar uma, duas, três dias, uma hora você vai ser aprovado, né? Vai aplicando essa coisa de carência. Bom, você tem uma carência com uma empresa, você tem umas 30 empresas aí que você também pode estar aplicando ao mesmo tempo. Você pode tentar, né? Tem só quatro, né? Então, pra quem é muito imediatista e quer realmente não depender, porque hoje pra quem vai entrar no voo, você vai começar voando no nacional. A gente tá falando de Brasil, claro. Você vai começar voando no nacional. Depende da empresa que tu vai trabalhar, né? Hoje, quem tem malha internacional forte, ela tá em mesmo assim, não é essas coisas todas, né? Então, você fica limitado pra onde a empresa atinge. Claro que no navio também, mas você vai tender a conhecer muito mais de mundo navegando fora do que voando no Brasil. Sensacional, gente. Sensacional, né? Vocês gostaram do Júlio aqui no canal? É muita coisa, é muita coisa pra falar. É muita curiosidade, são muitos pormenores, né? Pormenores, exato. São muitos detalhes, assim, na vida de um cliente de navio, né? Igual da nossa, né? Que é tudo ali preto, branco, né? Exato. Tudo lá depende. Ah, mas vai se for assim. Ah, mas se for assado. Exato. Mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Pra quem quer investir nessa carreira, é foco, né? Não vá, nunca diga assim, ah, eu quero qualquer coisa. Até pra você... Tem um objetivo. Até pra você querer ir comer qualquer coisa, pra você, entrevistador, você tem que saber que qualquer coisa é essa que você quer. É, tem um objetivo no que você quer. Foca, exato. Eu quero essa vaga em específico, entendeu? Eu quero ser, sei lá, eu quero ser cleaner. Então, se prepara para ser cleaner. Foca... Especializa pra isso. Pra você poder... Que existe, né gente? Exatamente. Hoje em dia, tem curso de tudo, hoje em dia, né? Tudo, tudo, tudo. Só jogar aí no Google, né? Entendeu? Foca naquilo, se prepara, encara. É muito... Eu não vou dizer que é como você sair, botar o pé ali e você já conseguir emprego. Não. Mas, quando a gente compara o mercado de aviação com o mercado de navio de cruzeiros, as possibilidades são muito maiores e os fluxos e o tempo que você leva para se preparar é muito menor. Bem... E o retorno mais rápido. E o retorno, né? É bem... É bem mais rápido e compensa bastante. Tem vários canais aqui no YouTube. Eu posso deixar um canal de um cara fantástico, que é aqui de Recife também. O canal dele é o Diogo Quirios. Ele tem três blogs dentro do canal dele. Um, ele fala de Morando Fora do Brasil. Olha. É o Mochilando. Ele tem um canal que é o Diário de Mordo. Ele tem vídeos fantásticos. Assim, tudo o que eu queria fazer quando eu comecei o meu canal e não fiz. Eu já vi o canal dele. O meu canal é um canal muito grande que está crescendo. Diogo Quirios. Ele fez um vídeo até com o Estevam, do... Estevam pelo Mondo também. Eu acho que tinha um vídeo desse menino. Isso. É... Procura o canal dele. É um canal muito grande também. Vou deixar aqui na descrição. Eu acho que vou deixar aqui. E tem vários outros canais. Gente, quando eu comecei, não tinha nada. Tinha nada. Sabe por que eu abri o canal? Porque quando eu cliquei para a recepção, não tinha um canal que falasse sobre recepção. Não tinha um blog, um Orkut, nada que falasse disso. Devia ter, né gente? E eu falei, não vou fazer. Por isso eu comecei a fazer aquilo. Eu acho que ele devia voltar. Você disse, não acha? Gente, comenta aqui. Volta de olho. Volta pro canal. Eu tenho uns planos aí de voltar. Porque assim, ele não precisa postar lá. Ele lá ele grava tudo. Entendeu? Armazena tudo bonitinho. E depois que você chegar aqui na terra, você descarrega tudo. Entendeu? Exato. Mas é isso. É chique, eu juro, né gente? E é isso, gente. Qualquer coisa... Vou deixar aqui o Instagram deles. Estamos por aí. Já já eu tô voltando. Meu Instagram é uma coisa meio louca, assim. Eu não... Eu posto coisas assim, aleatórias. Eu não sigo tipo uma... Uma obrigação de canal. Ou de seguidores. Tem muita gente. É um perfil pessoal. É um perfil pessoal. Eu posto muito da realidade dia a dia. Lá, quando eu tô e consigo internet, claro. Eu posto muito. Então quem quiser me acompanhar, vai tá por lá. Mas assim, não esperem algo muito, sei lá, preto ou branco. Sabe? Um quadradinho, bonitinho. Não. É algo bem natural de um cara que tá pelo mundo. Tá certo. É isso aí, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desses dois vídeos que a gente fez. Deslinchando mesmo. Não sei se ficaram mais dúvidas. A gente tem todos. Deslinchando. Olha a lista mesmo que a gente fez aqui de dúvidas. E eu queria agradecer ao Júlio. Muito obrigada também. A gente finalmente conseguiu. Finalmente conseguiu se encontrar. Muito obrigada. Sigam a Josi, gente. Essa galera é muito bonita também. Ela é uma pessoa fantástica. Eu, quando eu decidi, né, fazer o curso também. O primeiro canal que eu comecei, eu sou louco. Quando eu me foco com uma coisa, eu vou na internet e eu começo a buscar. Olha a lista. Buscar. Exatamente. Pra poder me familiarizar ao máximo. E o canal dela foi um canal que me inspirou também bastante. Então é isso, meus amores. Obrigada pra vocês que assistiram até agora. Esses vídeos não vão ficar pequenos. Vão ficar bem longos. Mas é um vídeo cheio de quê? De conteúdo, né? De realidade. Exato. Porque a gente traz o quê? A gente traz verdade. Exato. Beijo, amor. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.